Olha, parece que a gente tá feito uma linda família explosiva, enquanto um cara tá com uma bolsa cheia de munição de RPG, tá com uma mozinha, eu tô com um SVD, outro tá com uma SKS, várias variedades aqui, parece que a gente vai explodir a qualquer momento. A inimiga, aquele ali? Olha o pneu voando! Esse foi... Esse é nosso? Não, é deles. Tô vivo. Nossa, uma bala só. Sim, vai dar muito certo, eu tô com uma SKS em luneta e eu com uma poderosa SVD. Peguei esse também. Oh, obrigado, medic. Mataram o nosso poderoso médico e eles te salvaram. Peguei também. Estamos num lugar tenso. Pegaram o veículo. Pegaram o veículo. Peguei. De novo, coitados, cara. Pouco os caras vão mandar um míssil aqui. Eles estão tendo que pegar aquele veículo de volta. Pegaram o veículo. Eita, este. Parece que tem inimigos aqui em cima. Nossa. Soldados aqui. Oh. O cara querendo pular o muro. O cara está aqui em cima. O cara está aqui em cima. O que se foi? Um, mais um. Do lado esquerdo. O que é esse cara? O pé dele ali. Vários soldados ali. Olha, um cara cruzando a rua. Não está mais cruzando. Por isso que acontece quando você não usa a faixa de pedestre. Que susto de ver. Nossa, o cara jogou uma RPG ali dentro. Ai, tem cara aqui do outro lado, então. É só saber onde é que ele está. Calculeu que ele está aqui, ó. Eu rio a granada. Hi, hi, hi. Booty's position, there's a enemy have. Nossa. Enemie have, check by his position. Que isso, só vem a vida do cara. Ele botou todos os tiros. Estou com uma sniper. Ou atravessando a rua. Ou observe. Outro. Esse eu peguei. Coitado. Mais uma vítima que não usou a faixa de pedestres. Eu sou intocável aqui em cima. Só mais o cara atravessando. Ó, o cara atravessando novamente. Errei todos os tiros. Minha desculpa é que eu estava... Estava sem fogo. Que horror. Hum... Parou pra pegar um ar. É isso mesmo? Não está funcionando. Isso, bem a cara. Hahaha. Dito que ele morreu. Olha o outro vindo lá. Olha só que uma escada. Que lindo. Morreu. Não importa o quanto você suba. A queda sempre será maior. Peguei esse. Não tivemos. Eu falei que apenas um cara pegou seus caras. E a cara? Eu não tenho um bipod. Que pena. Eles tiraram como 6 grenades para o outro lado. Que foi? Obrigado, parede. Nunca te amei tanto. Eu preciso de arma. Gustavo, na esta planta. Ok. Estou estando nas paredes. Cuidado, pessoal. 2º floor, 2º floor. Desculpe, não sei de onde. Os caras da Anti-Kill. Que organização. Barrados. Susto. Que isso. Avançando. Pega essa. Coitado. Eu tento construir. Eu tenho certeza. Clear. Got it. Eu não tenho medo. Oh. Ai, ai, ai. Vamos lá. Get in, boys. Get in. Oh, estou fazendo isso. Peguei esse. Não estou vendo nada. Oh. Que isso.